No rancho flu, vem pra lá no fim, onde a dor e a saudade portam coisas na cidade. No rancho flu, vem pra lá no fim, onde a dor e a saudade portam coisas na cidade. Pobre mulher, e de noite que nos seremos, está a lua no terreiro, o vento cegado no banheiro. Pobre mulher, e de noite que nos serem, onde a dor e a saudade portam coisas na cidade. No rancho flu, vem pra lá no fim, onde a dor e a saudade portam coisas na cidade. Vem de noite, vem de dia. Os arvoreiros já não contam mais segredos. Minha última palmeira já morreu na cordeira. Pobre mulher, e de noite que nos serem, onde a dor e a saudade portam coisas na cidade. Pobre mulher, e de noite que nos serem, onde a dor e a saudade portam coisas na cidade. Pobre mulher, e de noite que nos serem, onde a dor e a saudade portam coisas na cidade. Pobre mulher, e de noite que nos serem, onde a dor e a saudade portam coisas na cidade. Pobre mulher, e de noite que nos serem, onde a dor e a saudade portam coisas na cidade. Pobre mulher, e de noite que nos serem, onde a dor e a saudade portam coisas na cidade.